Boa abertura pela direita, lá vem o Vélez, campeão da Libertadores em 94. Olha que bolão para o Prato, pintou o gol! Gol! Do Vélez Sarsfield! O Lucas Prato teve toda a tranquilidade do mundo para driblar o goleiro Cleiton. E para mandar para o fundo da rede, tá aí o lance para você conferir de novo. Para levantar os torcedores do Vélez, que estão no Nabi Amichedi! O Lucas Prato teve toda a tranquilidade do mundo para driblar o goleiro Cleiton.